Fala, guerreiros! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre serviço militar obrigatório, mas não para aquela pessoa que ingressa como recruta. Eu não sei se você sabe, mas através do alistamento militar obrigatório, você pode ingressar num NPOR ou num CPOR. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, vou deixar aqui em cima um card explicando pra você. Mas basicamente é o seguinte, ao invés de você iniciar o seu alistamento, o seu tempo de serviço militar como recruta, e aí você vai poder passar a soldado, cabo, até chegar no máximo a terceiro sargento temporário, você vai iniciar uma formação de oficial temporário. Temporário, cara, se você não sabe a diferença ainda de um militar de carreira e um militar temporário, é importante que você entenda isso. Vou deixar aqui em cima um card e assiste esse vídeo pra que você não se confunda, não escolha a forma errada de ingressar nas suas armadas, tá bom? Então vamos lá, vale a pena você ser um oficial temporário, ingressar num NPOR, num CPOR, se o seu objetivo é ser um militar de carreira, no meu entendimento, vale muito mais a pena do que você se tornar um recruta, um soldado ali, porque a formação do oficial temporário é uma formação de meio expediente. Então, você vai passar ali normalmente o período da manhã no local lá da sua formação, no NPOR ou no CPOR, e durante a tarde e noite você vai ter o tempo aí pra fazer sua faculdade, porque você tem que estar matriculado numa faculdade normalmente, e estudar de repente pra um concurso militar. Porém, eu ainda considero que a melhor possibilidade, né, a melhor chance que você tem de ser aprovado no concurso militar, é se, na medida do possível, você se dedicar exclusivamente pra isso. Eu sei que muitas vezes você tem que trabalhar, você não consegue ter uma vida exclusivamente dedicada aos estudos, porém, se isso for possível, isso é muito importante, porque você vai ter mais tempo, você vai ter mais energia pra se dedicar àquilo que importa, que é a sua preparação pra um concurso militar, tá bom? Então, estudar pra um concurso militar é cada vez mais concorrido, os concursos estão ficando cada vez mais concorridos, e estudar pra um concurso não é uma coisa tão simples, que você começa de um dia pra outro, você tem que ter um direcionamento, é importante que você tenha um cronograma de estudos, tá? No Elite 1000 a gente tem esse cronograma pros nossos alunos, né, desde os conhecimentos básicos nas matérias, até os conhecimentos mais avançados, com listas de exercícios, aulas ao vivo, simulados, mentoria semanal pra ajudar os nossos alunos nessa caminhada, tá? Então é importante que você tenha isso pra te ajudar, por quê? Estudar pra um concurso não é só você se preparar em português, matemática, história, não, os concursos militares têm outras etapas, têm a expressão de saúde, têm os testes físicos, têm a avaliação psicológica e têm a formação militar. Estar numa AMAN, numa ESA, numa EAA, não é a mesma coisa que você tá cursando na faculdade, e você precisa se preparar pra tudo isso. Então se for possível, dedique-se exclusivamente ao seu concurso. Se não for possível, tente achar uma ocupação, um emprego, que vai te sugar o mínimo possível. Um emprego de meio expediente, tá? De repente você vai trabalhar na empresa de algum parente seu, conversa com ele, tá? Pra você trabalhar menos, receber menos, só pra você ter ali o suficiente pra bancar seus estudos. E aí, o alistamento militar obrigatório, se você ingressar pra ser um recruta, um soldado, vai te atrapalhar muito nisso, porque você vai ter basicamente o seu dia inteiro dedicado lá ao serviço militar, tá bom? Então por isso que eu não indico o serviço militar obrigatório pra quem quer fazer o concurso militar. Você tem que se alistar, beleza, mas servir é outra coisa, eu não indico, tá? E aí, servir num NPUR ou num CPUR é menos pior, vamos dizer assim, do que você servir ali como soldado, como recruta, tá? Mas eu ainda indico, repito, que na medida do possível você se dedique exclusivamente pra um concurso militar, pra se preparar pra um concurso militar, tá bom? Então, se possível aí, contar com a ajuda dos seus pais, dos seus familiares, é muito importante, porque você vai investir aí um, dois anos da sua vida nessa preparação que, se Deus quiser, você adquirir na sua aprovação, vão render frutos aí pro resto da sua vida, tranquilo? E não se esqueça que o Elite 1000 pode te ajudar a chegar lá, você que tá estudando pra um concurso militar, conheça o nosso site, conheça os nossos cursos, né, que nós temos aí a missão de te ajudar a chegar lá e a realizar o seu sonho, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido legal, importante pra você, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever e deixa seu comentário aqui, tá? Falando o que é que você achou do vídeo, se você concorda, não concorda, pra gente desenvolver a ideia, beleza? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.